Chiclatinhas, voltei! Estou aqui de férias em Natal e olha só gente lá fora Está nublado, então parem de ignorar minhas férias que eu quero só vida boa, água de coco Ó, tem um barquinho aí gente Indo chover e tem um barquinho E gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo super legal Vai ser um vídeo de brincadeiras de novo com a minha mãe Só que é o seguinte, vai funcionar assim Vai ter duas opções, uma desse lado, uma desse lado Eu vou estar de olhos vendados e a mamãe vai pôr as opções Eu vou apontar pro lado que eu quero e eu vou ter que vestir essa roupa pro resto do dia Se comprar saída, se comprar qualquer coisa, eu vou ter que usar a roupa que eu escolhi de olhos vendados Minha mãe já tá vindo ali Bora galera! Bora galera! Compartilha! 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 Vai ficar aí E a gente tá aqui pra alegrar vocês! Então, bora pro vídeo pipoquinha ali esperando ser chamada Vem, tá chamada Vamos passear, vem Vem, aqui foi chamada, vem Chicletinhas! Olha, vai funcionar desse jeito Cada look tem quatro peças A blusa, a jaqueta, a saia e o tênis ou a bota E aí eu vou estar de olhos vendados E eu vou estar de olhos vendados E aí eu vou ter que escolher de olhos vendados Eu não vou estar vendo nada Então eu não vou ter noção de qual look que eu tô escolhendo Aí aqui vai ter uma peça de look que minha mãe vai colocar aqui E outra aqui, outra Eu vou ter que apontar pra um lado, por exemplo Aí no final vai ter um look todo bagunçado Mas eu vou ter que vestir pra vocês e passar o resto do dia com ele E vocês vão ver como que vai ficar no final Então, bora começar! Minha mãe já tá aqui, sapeca, organizando Já tô com a venda aqui Depois é só fazer assim Olha essa bagunça que ela tá arrumando Gente, quero ver! Quero ver, gente, o que é que vai dar essa produção Vai ser uma confusão Você tá montando, né, querida? Quero ver a confusão que vai ter Você tá querendo ver? A gente tá inventando moda Porque o tempo tá ruim Então a gente tá inventando moda Amanhã vai ter um vídeo super legal também Sim Então, vamos lá Vou vendar meu olho e ela já vai estar com as duas peças Então eu e meu óculos Vamos lá, Marcelinha Você não tá vendo nada, não? Não Que número tem aqui? Zero? Marcelinha Tá chegando? Não Ah, então tá Então, gente Vamos começar Por essa blusa aqui, né? A jaqueta E aí, então, Marcelinha Você quer a jaqueta do lado direito Ou a jaqueta do lado esquerdo? Escolheu essa, gente Vocês viram, né? Então vou deixar ela aqui E essa vem pra cá Agora vamos lá Vamos pra blusa Marcelinha Você quer a blusa do lado direito Ou a blusa do lado esquerdo? Gente do céu Gente do céu Então essa vem pra cá E essa vem pra cá Ixi, Maria Agora vamos pra saia Você quer a saia do lado direito Ou a saia do lado esquerdo? Gente do céu Gente do céu Eu estou em estado de choque Tá com medo Tá com medo Essa então vai pro lado de cá Agora vamos pro sapato Marcelinha Você quer o sapato do lado direito Ou o sapato do lado esquerdo? Gente, essa não vai então Vou pro lado de cá E agora Primeiro eu vou mostrar O look da Marcelinha Marcelinha Fica em pé Não, fica em pé Vou mostrar o seu look Pera aí Pode tirar a sua venda Marcelinha tá com esse Não, olha Tá com esse look E agora nós vamos mostrar pra ela O que é que aconteceu Vixe, Maria Eu tô com medo Quer ver? Quer Então Você acredita? Não E olha aqui O look certinho Você escolheu Olha isso Tem lógica, gente O look que ela escolheu Como? Eu troquei de lugar E vocês acertaram O look certinho Meu Deus Então, gente Agora ela vai vestir Gente, eu juro que ela não tá molhando Eu juro E tava em cima Tava nada Eu tinha nem como É Agora ela vai vestir o look E não tem espelho Pode virar aí Tá bom Vamos lá Não tem Olha Deixa eu virar aqui o mapa Aqui Catilene Não tem espelho Não dá pra ver Ó Não dá pra ver Tá vendo? Catilene aqui E aí? Eu vou te acertar, gente Eu achei que eu tava toda abacalhada Porque a mamãe tava gritando Eu amo Então agora ela vai experimentar o look, hein Bora Bora Então, gente Esse aqui é o meu look Olha só que lindo Ficou combinadinho Porque sem querer Deixa eu chegar pra trás Porque a gente veio aqui no hall Pra ficar bonitinho, né? Sem querer Eu acertei Então ficou lindo Eu queria que tivesse sido abacalhada Só que não, né, gente? Eu ia pra fora Então, vira Vamos mostrar a sua jaqueta Ai, o cabelo dela Olha lá, gente Olha a jaqueta dela Que linda Olha aqui a sainha Com o tênis Combinando E aí Eu tava doida Pra esse look Ser todo abacalhado Né, Marcelinha? Que ela teria que passar O dia inteiro com ele E, gente Ficou toda assim E olha aqui quem tá aqui, gente A gente Todo lugar que a gente vai A pipoca fica indo Querendo participar do vídeo Então Gente Pode falar, filha Se inscreve no canal Ativa o sininho Da notificação Curte, comenta Compartilha Valoriza muito, né, gente? A gente fez esse vídeo Tô aqui morrendo de calor Porque aqui tá fazendo calor Além do que vai chover Tá fazendo muito calor Então tô morrendo de calor Eu vou fazer esse vídeo com vocês Vou tirar a blusa Já já Pra ficar com esse look Mãe, tira Deixa eu ver Deixa eu ver Sem a blusa Como é que fica Vou ficar assim Reto do dia, gente Assim Mas a blusa Na cintura Vocês preferem, gente Com Da jaqueta amarela Ui Vocês preferem Assim Sem jaqueta Com ela na cintura Ou com Ah, então coloca ela na cintura Pra eu ver Com Com jaqueta Não É Com jaqueta Sem jaqueta Ou com ela amarrada na cintura Pera aí Que a Marcelinha tá virando aqui Porque aqui é tudo ao vivo E há cores, né? É Aí ela vai colocar na cintura agora Pronto Ou ela Assim, gente Qual look que vocês preferem Assim Opção 1 1 1 é com jaqueta, né, Marcelinha? Isso Opção 2 é sem jaqueta Sem jaqueta E opção 3 é assim, gente Qual look que vocês preferem Volta nesse Que senão eu vou morrer de calor Vota que ela vai ficar com ele Até o final do dia, hein, gente Até eu consegui pôr o pijama Então Não se inscreve Não Ai, desculpa Não se inscreve Desingrede no canal Ative todo o sininho da notificação Curtir Comentar Valorizar Compartilhar Que eu fiz uma mágica Olha, gente Gente, sério Eu fiz essa cartinha pra mamãe Eu que colorei Tchau, tchau Mas enfim, gente Beijo Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau Amanhã o vídeo também é muito legal, né, filha? Isso é muito legal Vocês não tem noção Beijo 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 Tchau, gente O cheirinho da pipoca Hum Gente, ele é muito fofinho Tchau 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 Tchau